Quero dar uma saudação muito especial à comunidade da Ilha de Maré, neste momento de emergência sanitária, um pouco por toda a parte, e obviamente também na Ilha de Maré. E faço porque sei que a vossa vulnerabilidade, o vosso risco, é um risco maior. É um risco maior pela forma como a vossa maneira de viver, do mar, dos mangas, tem vindo a ser ameaçada pela contaminação das águas, pela poluição. A vossa luta é uma luta extraordinária por uma vida digna em condições indignas. Isso, obviamente, deve ser registado neste momento. E o risco é agora também maior quando sabemos que as autoridades públicas tendem a esquecer os mais desfavorecidos, os mais pobres, as comunidades quilombolas, as periferias das cidades e, obviamente, também as comunidades pesqueiras que estão à volta das grandes cidades. E esse esquecimento pode-vos ser fatal. E, por isso, por um lado, há que exigir da Prefeitura, obviamente, que não, neste momento, vos proteja, inclusivamente, de obras que serão benéficas para a comunidade, mas que, neste momento, se o pessoal que entra e sai não for realmente, verdadeiramente testado sobre se tem ou não, se é ou não portador do vírus, devem evitar-se, devem suspender todas essas obras. Mas eu quero, acima de tudo, dizer-vos que deveis confiar em vós, como comunidade. É evidente que nesta emergência é preciso o isolamento social. É preciso que as pessoas evitem as grandes agregações de gente. É preciso que lavem as mãos perfeitamente. É preciso que se isolem na medida do possível. Porque só assim é que se pode evitar a propagação desta epidemia. Portanto, têm que o fazer por vós. E têm que confiar na vossa comunidade e nos vossos líderes comunitários. Podem organizar comitês de vigilância popular, que, dentro da comunidade, vão dando pedagogicamente conselhos às pessoas que estão a desobedecer às normas de recolhimento, de confinamento ou de isolamento. Devem-no fazer, obviamente. E até pode haver gente que tem que ser mais repreendida, mais severamente, por estar a desobedecer àquilo que deve ser agora uma atitude de benefício comunitário. Porque quem desobedece a essas regras de isolamento, de lavagem de águas, etc., das mãos, sobretudo, frequentes, não só está a pôr a sua vida em risco, está também a pôr em risco a vida daqueles que lhe são queridos e de toda a comunidade. Uma saudação muito especial para vós. Penso em vós muito especialmente neste momento. Têm-me dado momentos da minha vida muito agradáveis, sempre que estive aí convosco, solidário. E, naturalmente, não quero que a minha solidariedade vos falte neste momento importante e trágico da vida comunitária, perante um perigo, por o qual, por enquanto, não temos realmente um remédio, senão essa prevenção, para a qual vos estou a alertar, com todo o coração e com toda a amizade. Um abraço forte para todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.